Olá, sou Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e hoje eu vou ensinar para vocês a como pintar esse olho de unicórnio. E depois, esse olho de unicórnio vai ser usado para terminar um amigurumi que eu estou fazendo. Então, eu não vou comprar aquele olho para colocar, então resolvi fazer um pintado para me colocar. Então, a gente vai pintar isso aqui, esperar secar, depois vocês vão passar a termolina na frente e atrás, esperar secar e recortar e depois colar com a cola quente ou então a pegamil. Mas aí, quando eu for colar, eu vou e gravo um vídeo mostrando para vocês como colar no amigurumi. Então, vamos lá. Aqui eu já passei o clareador, já esperei secar, porque eu vou usar essa caneta aqui. Quem não assistiu aquele vídeo lá, como pintava a boleta com essas canetas aqui, dá uma assistidazinha lá, que aí vocês vão ver o motivo por que eu usei o clareador aqui e esperei secar. Então, aqui eu vou começar, vou preencher a bolinha aqui de preto. Se você quiser usar a tinta normal, também pode usar, tá? Não tem problema não. E agora, para fazer essa partezinha aqui, bem grossinha, porque a gente vai recortar, né? E aí, vamos pegar agora o branco e eu vou colocar nesta parte. Usem um pincel pequeno, pode ser até o filete. E aí, a gente vai só preenchendo. O risco, eu já postei lá no Facebook, tá? O risco do olho. Aqui, a gente vai fazer um... Como se fosse, assim, um triângulo. Um triângulo, não. Um losango. E para o lado de cá, a gente vai dar uma pincelada. E vai esfumaçar essa pincelada. Aqui, a gente vai fazer uma divisão desta parte do olho aqui. E é onde fica os cílios, né? E aí, a gente vai fazer uma divisão desta parte do olho aqui. Então, sabe o que vocês fazem? Façam. Comprem cílios postiços, cortem no meio. Depois de colar o olho, aí você vai e cola o cílio postiço. Fica dez. Aqui, eu estou usando agora o verde maçã. Então, a gente vem preenchendo esta parte aqui. Se você não quiser usar o verde maçã, coloque a tua cor. Pode ser azul, pode ser marrom, a cor que você achar que fica legal. E aqui, a gente vai preenchendo. Vamos pegar aqui o verde pinheiro. Fazer uma sombra. A gente vai passando ali em toda a volta. Bem devagar, não precisa ter pressa. Aqui, vocês também podem usar verde folha, azul celeste. E aí, sujou um pouquinho de branco. Então, vamos aqui corrigir. Colocando branco. E aí, sujou um pouquinho de branco. E aí, agora aqui, um pouquinho de branco. Bem pouquinho a tinta, tá quase nada. Vocês vão colocar aqui, ó. A gente deixar esse verde mais vivo um pouco. Agora aqui, vamos acertar. Não sei se vocês estão escutando, mas tá uma bateção de prata aí, a Daniela arrumando cozinha. Aí, ela não sei como que ela não quebra as vasilhas tudo. Tô brincando. Agora aqui, com o preto, vou acertando pequenos detalhes. Aqui, provavelmente, vocês nem tão vendo. É porque eu não posso sair daqui de dentro, porque eu vou recortar, né? Contornando aqui embaixo. Fiquei uns diazinhos sem postar vídeo, gente. Porque eu tive uns probleminhas de saúde, assim, meio estranhos, né? Um na sequência do outro. Então, aí não deu pra postar. Mas aí, agora, eu já estou 100%. Ah, isso aqui dá pra vocês fazer olho de boneca também, tá? Não é só olho de unicórnio, não. Um pouquinho ali de branco. Aqui ficou meio estranho. Um pouquinho ali de branco. Um pouquinho mais de tinta ali que faltou ali no meio. Um brilhozinho a mais ali no meio. Um brilhozinho aqui embaixo. Dá uma apagadinha aqui nesse que ficou muito forte. Se vocês reparem que depois que secar a tinta ficou clara, você vai lá e faz uma maquiagemzinha em cima, tá? E aí, depois aqui no final, você vai pegar um pouquinho do verde pinheiro e vai passar em volta aqui. Fazer uma voltinha ali. Tipo aqui. Vai pegar um pouquinho de branco. Vai dar um pinguinho aqui. Um outro aqui assim. Um outro aqui assim. Aqui acabou sujando de verde escuro, então vou colocar um pouquinho de branco. Um pequeno reforço ali na luz dos olhos. E assim ficou o nosso olhinho de unicórnio. Lembrando que eu fiz ele grossinho. Grossinho nesta parte de baixo aqui e de cima, porque a gente vai recortar. Né? E vai passar a termolina e depois vai cortar. Pra depois colar no amigurumi. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha. Tudo isso é importante, viu gente? Isso ajuda o canal bastante. Se você puder dar uma ajuda, também deixei a minha chave Pix aí na descrição do vídeo, tá? Se você puder dar uma ajuda, qualquer valor, de um real, qualquer valor que puder, tá? Eu agradeço, porque o canal precisa dessa ajuda, tá? Então, aí depois, recortado, aí cola no amigurumi. Pra quem faz ele, né? Ou pra quem faz as bonecas de pano, já pode pintar na carinha da boneca mesmo. E... Depois cola cílio postiço, se você quiser. Aí eu vou mostrar as colas que usam pra colar no tecido, no caso do crochê, né? Você pode usar a cola pega mil. O nome dessa cola é esse, pega mil. E pode usar cola quente também. Qualquer uma das duas, tá? Pode usar. Assim, se a lã for de plástico, a lã que você fez o bichinho, ela for acrílica, primeiro você faz um teste, tá? Pra saber se não vai derreter a lã, a cola quente, tá? Geralmente, eu já fiz algumas vezes, já colei algumas vezes, comigo nunca aconteceu. Mas sempre tem a primeira vez, né? Então, faça o teste, tá? Não sai colando assim direto, não. E aí, me diz nos comentários o que vocês acharam desses olhinhos, tá? Você pode fazer a cor que você quiser fazer. Coloquei eles bem separados assim, porque aí eu vou cortar, né? Então, não vai fazer diferença a distância entre eles. Podia ter feito mais junto. Até mais. Fui, gente. Até no próximo vídeo.